Tá, aí a pessoa vai em você. Patrícia, adorei a sua entrevista lá no Maurício e tal, tô desconfiado do meu marido, o Guilherme. Tô muito desconfiado dele. Aí como é que você avalia o caso pra falar, querido, não, ele só joga futebol quarta-feira à noite. Aí você fala, vou entrar no caso. É, essa coisa do futebol é complicado, porque teve uns casos aí que eu peguei que o cara ia jogar futebol com um amigo no motel. Com um amigo? É, já. Ele saia toda quinta, quarta-feira, ele ia jogar futebol. Ele ia literalmente bater uma bola no motel com um amigo. Aí a esposa descobriu que eles eram amantes, já há muitos anos. Cara, 2021 tá muito louco, porque antigamente era. Vai no futebol, vou contar uma história de uns amigos meus. Tinha uns amigos meus que eram no futebol, aí ele falava, amor, vou lá no futebol. Ele botava a bermuda, botava a chuteira. Aí ele ia pro puteiro. De chuteira. A pessoa fala, chegou o cara ali. Já peguei muito isso também. Com a camisa do Michael Suel, lá no puteiro. E aí, beleza? Aí ele voltava, tomava o banho, voltava pra casa. E era isso. Toda quarta-feira, jogo de futebol. Sim. Só que agora você tá falando do novo carro. Sim, sim. O cara já era quase 9, 10 anos, já eram amantes os dois. E ela só descobriu porque ela colocou uma escuta dentro do carro. Porque assim, ele saiu, né? Primeiro ela me ligou e falou assim, Patrícia, eu tô desconfiada porque ele tá todo final de semana, ou na semana, vai jogar bola com esse amigo. E eu tô achando que os dois... Não, e detalhe, esse amigo também era casado. E também jogava bola, falar pra mulher que não jogava bola. E falava, aqui eu vou jogar bola, né? Eu falava assim, não, eles estão saindo, tô desconfiada que eles estão com a amante. Os dois estão com a amante. Posso dar uma pausa? Marque o seu amigo que joga a bola todo final de semana. Isso aí! Bombou, velho. Aí, tô desconfiada que eles estão, os dois estão com a amante, que não é possível. Minha amiga não sabe de nada, mas eu tô desconfiada e eu sou mais esperta que ela, eu tenho certeza que eu vou pegar alguma coisa. E ela pra mim, né? Falei, tá, tudo bem. Aí fizemos, ela falei, olha, faz o seguinte então, coloca uma escutazinha dentro do carro do seu marido. Aí ela colocou. Colocou a escuta. Aí na escuta, ele pega o amigo dele, aí fala assim, Patrícia, aí o que que era? Ela achava, aí ela pegou indo no motel, porque na escuta, na entrada do motel, eles dão RG, essas coisas, tudo, né? Aí ela falou assim, Patrícia, eu acho que eles estão se encontrando com a mulher lá dentro. Acho que as mulheres vão lá pra dentro e eles entram lá. Ah, ela, em nenhum momento ela pensou na possibilidade. Em nenhum momento ela pensou na possibilidade de serem os dois. E se eles forem, né, pra ver o Champions? Às vezes vai no motel, tem uns canais. Esse canal acaba lá, né? Sim, sim, mas aí ela continuou com a escuta, nós fizemos as imagens, aí ele passa, ele pega o amigo e vão direto pro motel. E tem aquela coisa de entrar antes ou depois, em nenhum carro, nenhuma pessoa entrou antes ou depois no motel, porque geralmente é uma equipe, duas, três pessoas que estão ali seguindo, né? E aí fizemos mais uns dias, no áudio, os dois, teve um dia que os dois transaram dentro do carro. Aí foi onde ela descobriu e teve a certeza, porque ela, na verdade, ela não queria acreditar que eram os dois, né? Ela preferia acreditar que as mulheres estavam lá dentro. Eu não queria acreditar. E aí eles estavam... Aí teve uma situação de um dia que nós pegamos, aí os dois estiveram lá dentro do carro, fizeram um sexo dentro do carro. Ou será que eles estavam alongando pra uma partida aí? Futebol, aquecimento, sei lá, a gente pode... É, mas assim, com brazes, né? É, é, mete essa bilonga, acho que não tem a ver. Não, não tem a ver com futebol. Não, mas enfia, pode ser, né? Mas enfim... É, não, é, quando ela trouxe o áudio pra mim, a Patrícia ouve, eu falei, não, 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 obrigada, não. Ouve você. Caramba, calma que eu vou continuar nisso, eu vou continuar nisso, eu vou chegar. Eu vou chegar, vai demorar, calma. É duas horas de papo. Você então, o cara te manda, ah, tô preocupado que o meu marido tá por aí jogando muita bola, o Gloves e o Guilherme, jogando muita bola. Aí você manda, aí você faz o quê? Peraí que eu vou, em vez de chegar o caso, ou tem casos que você olha e fala assim, querido, não, isso daí é um ciúme muito grande seu, eu não vou nem perder meu tempo. Tem, tem situações, porque assim, a partir do momento que a pessoa, muitas pessoas mandam mensagem pra mim, quanto é um trabalho de uma semana? Deu, peraí, mas me conta, me detalhe o que tá acontecendo, faz um resumo do que tá acontecendo, do dia a dia, da pessoa que você quer investigar, dos telefones, tá escondendo muito o telefone, sai de perto de você pra falar, ou você vai, pega o telefone e abre, não tem nenhuma mensagem, tá tudo apagado, é isso? Os horários não tão batendo, me conta. Aí a pessoa faz um resumo, me conta como que tá a situação, aí eu já vejo, tá acontecendo ou não.